Estive alguns dias atrás cobrando um reparo na rua José Ombelino de Oliveira, bairro Jardim Independente 2, onde tinha um buraco onde dificultava passagens de veículos e pessoas. Voltei agora aqui na mesma rua pra acompanhar e ver que o serviço foi feito e a melhoria chegou para as pessoas que transitam na via. Esse é o nosso papel de vereador ver os problemas e buscar soluções. Vereador João do Biscoito 100% nos bairros.